Então, o sacerdócio tem muito dessa missão de levar os homens a Deus e também trazer Deus aos homens. A dificuldade começou quando o Dom Antônio anunciou que eu seria o Parco de Santana. No Padre Fábio, isso me marca muito, a confiança. Começando o levantamento das paredes, vamos pedir a Deus que realmente abençoe o nosso trabalho, que seja um trabalho de comunidade. Então, ele ficou meio com essa dívida, que ele tinha que construir uma casa para Nossa Senhora Aparecida. E como pastor dessa comunidade, como irmão de vocês, sempre procuro perceber algumas coisas que urgentemente têm que ser mudadas na nossa vida. De fato, aquilo marcou muito a espiritualidade das pessoas. Foi um dos momentos mais emocionantes que essa paróquia viveu. Então, ele chega em Nazareno e ele se entrega à missão. Nós queremos que a gente também, com graça, vocês rezem comigo. Vocês de acidente vão comigo em oração. E o último dia que o meu filho me morreu de acidente, foi a primeira pessoa que entrou lá na bandeira. Ele falou que foi em Padre Fábio. E eu peguei e falei assim, Padre, espera que eu vou fazer alguma coisa para a gente comer. Se o senhor tomar um café? Ele, eu não vim para comer. Eu vim para ver o Iago. Deus, através da igreja, quis o trabalho do Padre Fábio em Barros e quis o trabalho dele em Nazareno. E ele cumpriu a sua missão.